Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um conteúdo do MJTG Consultoria. Acho que entramos numa fase muito importante, porque nós vamos debater algo que está em evidência no mercado nacional no momento, não só no Brasil, como praticamente no mundo inteiro. Primeiro, vamos trazer alguns fatos que muita gente ignora. E antes de começar a navegar pelo conteúdo propriamente dito, eu coloco aí a reflexão que nós, inclusive, publicamos essa semana até no Canal 1. A definição exata para o conteúdo que nós criamos na internet é a formação de um patrimônio para o consumidor inteligente. É exatamente isso o que eu quero desde o princípio, desde a origem do meu trabalho. Eu não quero, não sou tonto de acreditar que todo mundo vai ser levado a tomar boas decisões, a ter senso crítico. Tem uma parcela numerosa, infelizmente, do mercado que as pessoas têm que comer alfafa mesmo, têm que quebrar a cabeça e têm que tomar péssimas decisões e perder muito dinheiro. Até porque a roda de um mercado capitalista é exatamente essa. Então, nós não podemos acreditar que de uma hora para outra o brasileiro, que adora uma perfumaria, adora algumas coisas que a bem da verdade não beneficiam em nada, que de uma hora para outra a gente conseguiria trazer todo mundo para um entendimento, levando em conta a sua emoção, levando em conta as suas predileções, as suas preferências afetivas, mas que saiba dar valor ao dinheiro, né? O dinheiro que é difícil de conquistar, dinheiro que é facílimo de perder. E o nosso papel é exatamente esse, orientação, esclarecimento, exposição da verdade. E num país onde a verdade quase sempre é ocultada e as pessoas acham isso um barato, você não pode acreditar que num passe de mágica, num piscar de olhos, as coisas vão mudar. Para quem se dispõe a ter entendimento, a gente começa aqui a missão SUV, né? Porque hoje, sem dúvida nenhuma, tudo que é relacionado a SUV, carros maiores, carros com aspecto maior, essa ideia de utilitário esportivo, que a maioria não atende no Brasil, que é outra coisa que eu também já disse algumas vezes, né? Para o meu público, que boa parte dos carros vendidos no Brasil com crossovers, chamados de SUVs para o público em geral, eles não atendem as condições mínimas, inclusive de tamanho, para serem chamados como tal. Além do que, onde surgiu a expressão SUV, o conceito SUV, a maioria, a grande maioria desses carros não atende, quer pela sua plataforma, quer pelo seu conteúdo, pela atração e tudo mais. Nesse primeiro programa, eu vou basear grande parte do tempo num vídeo, um vídeo que não é recente, é bom explicar, o vídeo não é recente, o vídeo é bem antigo, dos mexicanos do Autologia, que eles fizeram um teste técnico, o meu assinante já viu durante a semana, o teste técnico que o Autologia fez com o Renault Kwid, e que eu ponderei para o assinante aquilo que eu considero válido, a respeito do pequeno hatch subcompacto da Renault, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Nesse teste aí, você vai, creio que quem não conhece, vai ficar impressionado, muitas vezes, com o que vai verificar, porque a importância de certos equipamentos, e a diferença que existe de um carro equipado com coisas importantes, e que para muita gente é besteira, de um carro que não tem recursos importantes de segurança. É aquilo que eu falo, uma plataforma é importante, um teste de impacto com boa nota é muito importante, mas isso daí não resolve o problema todo de um automóvel. Então, se você tem um teste de impacto bom, o que isso vai representar? Que o veículo reúne certas condições importantes de segurança ao impacto, de resistência ao impacto, e de perspectivas de que o seu ocupante sobreviva com tranquilidade ou com mínimos ferimentos a um impacto mais sério. Um automóvel não se resume a isso, e muitas vezes, esses itens importantes de segurança, que os fanáticos, os alucinados acham que é uma coisa irrelevante, não é, e esse vídeo deixa bem claro, é importante que o carro, muito mais do que simplesmente uma plataforma, ou também muito mais do que ter uma multimídia, ter isso ou ter aquilo, o carro precisa ter um conteúdo pleno de qualidade. E é isso que a gente briga, né, no Brasil, carros sempre muito caros, então, quando você tem um automóvel, você precisa ter alguma coisa que lhe confira qualidade. Não é possível você pagar tão caro, pagar muito mais caro do que nos mercados civilizados, ter que trabalhar muito mais tempo, proporcionalmente, para conseguir conquistar esse automóvel, comprar esse automóvel com o teu dinheiro, e ainda por cima receber uma porcaria depenada, um carro que vem totalmente abaixo dos padrões europeus, padrões norte-americanos, japoneses, etc. e tal. É isso que nós apregoamos aqui o tempo todo. Aqueles que não aguentam, tem que cair fora mesmo, porque a ideia aqui não é defender, e assim, nós começamos aí pelo Kix, inclusive, vamos mostrar algumas situações até constrangedoras, e que são possíveis de acontecer com todos os carros, principalmente carros mais altos, é uma coisa que pode acontecer se não tiver determinados equipamentos de segurança, mas não é o nosso objetivo, não é a intenção desse material, fazer uma crítica ao Kix, em particular, para que torcedores de outras marcas fiquem felizes, dizendo que o carro, todas, algumas situações aí, todos esses carros estão sujeitos a passar. E, inclusive, a Nissan tem uma resposta interessante lá no México, você vai acompanhar comigo. Tem uma resposta interessante lá no México, e mesmo aqui no Brasil, ela instalou, ela disponibiliza toda a gama do produto Nissan Kix, tem o controle de estabilidade. Então, algumas situações que você vai acompanhar aí, o Nissan Kix brasileiro, teoricamente, está a salvo, porque em toda a sua gama é equipado, inclusive, o modelo, eu tenho até aqui um artigo do AutoPapo, que o Nissan Kix 2020, você vê, quando foi lançado, então, todas, deixa eu localizar para vocês, que todas as versões, então, a versão S, manual, ganhou sistema inteligente de partida em rampa, controles de estabilidade de tração, Apple CarPlay, Android Auto no sistema multimídia. Então, toda, toda a geração do Nissan Kix brasileiro, recebeu o controle de estabilidade. Uma coisa importante, não apenas no universo dos crossovers, ou, como querem alguns dizer, dos subscompactos, mas que tem contaminado o mercado nacional como um todo, essa é uma conversa que eu tive com vocês, já há mais de um ano, vocês devem se lembrar, que eu expus aqui o seguinte raciocínio, essa ideia das revisões dentro do período de garantia de um automóvel, que, mais uma vez, o consumidor brasileiro está sendo apresentado uma armadilha muito séria, uma armadilha muito preocupante, no que diz respeito a uma jogada de números e a uma jogada de argumentos. em outras épocas, boa parte das montadoras, quando colocou, inclusive, as revisões com preço fixo, colocou um conjunto de itens a substituir importantes e suficientes para boa parte dos consumidores, de acordo com a quilometragem que o carro possui. O que nós temos hoje no Brasil é um negócio bem diferente. boa parte das montadoras tem colocado pacotes irrisórios e caríssimos de revisão, onde só é garantido o básico do básico do básico do básico, que é a troca de óleo e filtro, e o restante você fica sujeito à avaliação, à verificação por parte do concessionário, e aquilo que for entendido como necessidade de troca, você vai ter que pagar à parte. E nesse primeiro programa, para a gente não deixar, o programa será extenso, mas para não deixar o programa gigantesco, eu vou mostrar aí duas situações. Primeiro, do Nissan Kicks, propriamente dito, que sempre é equipado com motor 1.6, então nós temos aqui as revisões do Kicks. Então, olha só, revisão de 10 mil quilômetros, o que é que é trocado por R$ 389,00? Óleo, filtro de óleo, arruela de redação do cárter e o filtro de combustível. Todos esses outros itens citados aí, supostamente, porque nós não vamos nem entrar no mérito aqui, dos vários casos onde concessionários não realizam os serviços e as inspeções que estão previstas no plano de revisão manual. Nós nem vamos entrar nesse mérito aqui, nós vamos deixar isso para um outro momento, mas muita gente aí já sabe que isso é uma coisa que acontece bastante. Então, na revisão de 20 mil quilômetros, pela qual você paga R$ 549,00, ou seja, R$ 160,00 a mais do que a primeira, a única diferença, a única diferença, os itens adicionados aí são o filtro de ar, que na primeira revisão você não trocou, e o filtro do ar-condicionado, o chamado filtro de cabine, que na primeira revisão você também não fez. Então, o filtro do ar-condicionado, o filtro de ar, eles acrescem, simbolicamente aí, falando, um valor de R$ 160,00 em relação à primeira revisão. A de 30 mil quilômetros é um negócio ainda mais interessante, porque você paga R$ 439,00 por uma revisão rigorosamente igual à primeira. Olha o filtro, a roela de medação e o filtro de combustível, ou seja, isso é uma coisa que tem que ser salientada, muito importante para você conceituar. Nós estamos falando aí o seguinte, você tem, de acordo com a quilometragem, então você observa aí, até mesmo os itens inspecionados, deixa eu uma olhada por cima aqui, são exatamente os mesmos. Você paga mais pelo fato do seu carro ter uma quilometragem maior, porque não se acrescenta, você paga R$ 50,00 a mais pelo fato do carro ter R$ 30,00 e não R$ 10,00, só que os itens trocados são rigorosamente os mesmos. A revisão de 40 mil quilômetros, então, é a mesma situação. E é uma quilometragem marcante na imensa maioria dos carros. Então, você pagou R$ 550,00, na de R$ 20,00, você vai pagar R$ 580,00, quer dizer, você vai pagar R$ 30,00 a mais, também exclusivamente pelo problema do carro ser mais rodado, aí na de R$ 50,00, você paga novamente R$ 439,00, porque é só isso que é substituído, e na outra aqui você paga R$ 549,00. Ou seja, deixando muito claro para quem quiser ver. Repetindo, tá, gente? Para quem não quiser ver, ninguém precisa perder tempo com nada. Siga o teu caminho e seja feliz enchendo o bolso dos caras, fazendo papel de otário, até porque muita gente é mesmo e tem mais a que ser feliz dessa maneira. Hoje em dia, então, muita gente pondera assim, olha, a montadora está com um plano de revisão, então, as revisões do carro A custam menos do que as revisões do carro B. Você já entrou nisso aqui para você ver o que está sendo oferecido dentro dessa revisão, porque, deixando muito bem claro, no que você tiver que trocar uma vela, um jogo de vela, de ignição, você vai pagar a parte. No que você tiver dependendo do carro, se você tiver que trocar uma correia ou coisa parecida, está fora disso daí. se você tiver que trocar qualquer coisa relacionada ao freio, está fora disso daí. Você não tem qualquer tipo de serviço dentro desse processo, que é uma coisa diferente do que acontecia, por exemplo, até cinco anos atrás, nós tínhamos revisões aí, revisão de 40 mil quilômetros, por exemplo, custando perto de mil reais, tabelado pela montadora, mais que o cidadão teria uma porção de serviços importantíssimos sendo executado. Nesse termo aqui, o que vai acontecer? O serviço, fora da troca de óleo e filtros, vai de cada concessionário cobrar aquilo que bem entende. Ou seja, esse é um país onde sempre podendo picaresciar, onde sempre podendo complicar as coisas, o pessoal vai fazer dessa forma. Isso está muito claro, não temos qualquer tipo de dúvida e é em cima disso que eu falo para vocês. Está aí comprovado. Aí você vai para a JIP, por exemplo. Você vai lá para o Compass. Então, por exemplo, por exemplo, a gente colocou aqui a página da revisão programada da JIP, ok? Então, você tem a seguinte situação, o Compass automático 2.0, 4 por 2, revisão de 12 mil quilômetros, porque assim estipula a JIP, são 12 mil quilômetros ou 12 meses, você tem aí o preço de 496 reais. Você pensa, pô, que barato, né? Itens examinados, tem uma série de baboseiras aí, itens substituídos, que é o que interessa. óleo do motor e filtro de óleo, filtro do combustível, elemento do filtro de água. Mais nada. Isso é o que, na verdade, vai ser feito. Segunda revisão, 775 reais. O que é que vai ser substituído? A mesma coisa. A mesma coisa. Então você vai pagar 775 reais por uma troca de óleo, filtro de óleo e filtro de água. A revisão de 30 mil, 36 mil ou 3 anos, 841 reais. O que é que vai ser substituído? A mesma coisa. E assim vai. A quarta revisão, 795 reais. Ou seja, são as trocas de óleo mais caras do universo. Aí todos os itens que estão aí como itens examinados de acordo com aquilo que for estipulado pela concessionária, cabendo a você concordar ou não, faça você ou deixe de fazer, se fizer, será comprado a parte por esse serviço. Então assim, eu não sou muito dado a discussões inúteis. Essas informações são obtidas nos sites das respectivas montadoras. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, achar que não é assim, entre no site da montadora ou entre em contato com o seu concessionário de confiança. A quinta revisão, 1.620 reais. aqui os caras sequer colocam, né, eles citam aí itens que são examinados, itens examinados não estão incluídos nesse preço. E deixa claro aqui, ó, o valor contempla a revisão incluindo a troca do óleo de motor e filtro de óleo. quer dizer também, até certo ponto, que as montadoras estão levando agora à risca a expressão revisão, né, porque revisar no sentido de olhar aquilo que faz parte do teu carro. Aí você tem as outras revisões, eles estipulam aí. Essa de 60 mil quilômetros ou 5 anos é um espetáculo, né, porque você tem essas questões aqui, mas efetivamente o que vai ser trocado nada mais do que óleo e filtros. Já pensou? 1.620 reais por uma troca de óleo e filtros. Muitas pessoas podem ter demandas devido à quantidade, a família, o tamanho da família, o número de filhos, etc e tal, ou de adultos que moram dentro da mesma casa. Você pode ter necessidade de ter um carro maior para você se deslocar. Agora, veja que a vida ela não é o mar de rosas que algumas pessoas pensam, né. E daria também para você, deixa eu ver se eu consigo acessar na mesma o Renegade aqui, não sei se eu vou conseguir, mas você vai ver que é a mesma coisa. Você vai ver que é rigorosamente a mesma coisa o carro tendo aí. Deixa eu ver se ele vai. É aqui que eu tenho que substituir. Então, vamos de Renegade de 1.8. Esse que é o modelo de entrada, né. Então, vamos aí às revisões programadas. Você vai ver que é a mesma coisa. Dá para fechar essa aqui. Revisões programadas dentro de um mesmo processo de você incluir apenas o básico do básico do básico e o resto cabendo ao consumidor pagar. E aí fica sempre aquela coisa, né. mas o concessionário recomendou que fosse feito isso. Olha lá, mesmo na sua sala. O concessionário recomendou que fosse feito isso e na verdade está vendo? Enquanto eu estou falando, eu estou clicando aqui, os valores subindo e na verdade os itens substituídos a mesma coisa. Revisões onerosas para você olhar simplesmente supostamente ser feita uma sondagem das coisas. Essa revisão é espetacular. É uma quinta revisão custando R$ 1.400 para substituir óleo, filtro de combustível e filtro de ar. Então, vejam como as coisas são. Então, para que supostamente você tenha aquela garantia de fábrica, bem que aí dificilmente a maioria das pessoas já vai estar fora, é um negócio bastante complicado. Então, veja só. Os jips aplicados a partir de 2019 contam com um plano que é o seguinte, 12 mil quilômetros em veículos flex, 20 mil em veículos a diesel ou a cada 12 meses, o que aconteceu primeiro. Antes, é praticamente a mesma coisa, só aí como entrou o Wengler, ele tem a demanda de revisões a cada seis meses, sorte que é um número de pessoas muito restrito que tem esse modelo aí. Então, você ter um cross-over, quando você não tem a estrita necessidade disso para a sua demanda do dia a dia, muito provavelmente você está preocupado com o seu status, você está preocupado em ter um carro que vai transmitir uma sensação de estar mais seguro, porque está mais alto, você lembra até que montadoras já fizeram publicidade em cima disso, pessoas se sentindo seguras para passar por enchente porque estavam com o carro mais alto, quer dizer, a coisa é fora de série. Tem alguns processos que a gente não sente nem vontade de discutir. Então, vamos ao vídeo do Kicks, feito pelos mexicanos do Alto Lujia, e eu vou comentando conforme a necessidade, eu vou até colocar aqui para facilitar as legendas, ajuda um pouco a compreensão. Então, vamos lá. Primeiro lugar, o título é Insan Kicks, teste técnico, alto risco de capotamento. Vamos lá. de autologia, como está? Meu Deus, é todo o campo, bem-vindo a uma prova mais. O test técnico que fazemos em solo autos de autologia que tem o único medio que tem o único medio que tem o único ou o único punto final de descobrir todas as certas e melhoras que pode chegar a ter um veículo em termos dinâmicos, sobre todo para aquelas pessoas que têm processos de compra, é assim, conhecer as ventajas e desventajas que pode ter um veículo em uma situação de emergência de manejo normal que pode suceder todos os dias. Originalmente surgiu como uma forma comparativa que normalmente eu vou intervindo conforme a demanda aqui, né? Normalmente o que você escuta de um debilóide, um fanático é que todas as situações que são propostas em testes de impacto, em testes de pista são situações as quais ele não será submetido. Então, o que é um crash test? Uma batida de frente, uma batida de lado, vocês se lembram mais de dois anos atrás quando o Onix já líder absoluto do mercado brasileiro levou aquela nota zero houve uma porção de chevroleteiros que tentou justificar dizendo que não comprava carro para bater. E o teste do Alce especificamente o teste do Alce essas manobras evasivas que precisam ser feitas com o carro no dia a dia é uma situação que pode ser mais mais frequente do que a pessoa possa imaginar. Você está dirigindo, por exemplo, numa grande cidade com uma via expressa, aí entra um maluco qualquer na tua frente, entra um animal, animal propriamente dito, e aí você precisa se esquivar daquilo no último segundo, então é importante que o teu carro, que você pagou caro por ele, principalmente se foi comprado novo, que o seu carro consiga lhe dar um mínimo de condições para você se evadir dessa situação sem ter maiores consequências, como eu disse, para que você não tenha danos materiais no teu carro, você não sofra uma colisão e do ponto de vista também físico, que você não sofra lesões físicas dentro desse carro, que você não gere, não acarrete lesões físicas interesseiros, independente, que é lógico que você faz a sua pólice de seguros para se proteger de algumas situações e mesmo pagar menos quando estiver equivocado, que você vai pagar uma franquia que de repente se você tivesse que pagar por conta própria seria um custo muito mais elevado, então é importante que o seu carro, para quem tem noção das coisas, é importante que o seu carro lhe dê essas condições, lhe permita, repetindo, sair de uma situação com o mínimo de danos possível, danos materiais e danos corporais também, porque você pode se machucar, você pode ferir alguém, então é importante que o seu carro lhe dê essas condições, todo automóvel, toda categoria de carro tem vantagens e desvantagens, então não se trata de que o crossover seja totalmente inútil para todas as pessoas, mas que também ele não é a solução para todo mundo, definitivamente não é, então são aquelas maturidades que é necessário que se tenha. aqui no Brasil também, em que pese que a Nissan em solo mexicano ela é destacadamente forte, então esse azulzinho aí, ele não tem controle de estabilidade, repetindo, para deixar muito bem claro, o Nissan Kicks brasileiro 2020, mesmo com câmbio manual que não recebia até então, ele está equipado com controle de estabilidade, tá? Então é importante lembrar, muitas coisas que vão acontecer aí, no Kicks brasileiro, supostamente, porque ele tem o controle de estabilidade, não vai acontecer. que conseguimos para fazer a prova e comprobar se o desempeño era ou não como o podemos comprobar na primeira camioneta, é uma versão que sim conta com esse o controle de estabilidade. De esta maneira, temos feito uma prova um pouco diferente para poder fazer, digamos, uma prova de controle, uma segunda para, insisto, comprobar os pros e os cumprins ou comprobar se como se comportou na primeira camioneta, também não tem a segunda camioneta e podemos determinar que é um problema de estrutura ou um problema de desempeño dinâmico do produto ou uma careça do equipamento para as versões com as que não conta esse tipo de sistema. Te invito a que te quedes nos seguintes minutos, nós, a cambio, te contaremos absolutamente tudo o que tens que saber sobre o desempeño dinâmico de um dos produtos mais vendidos do nosso mercado. O mercado mexicano, até pela proximidade física, a vizinhança com o mercado dos Estados Unidos, o México, embora seja um mercado marginal, ele recebe alguns produtos que aqui no Brasil são inimagináveis. Então, é importante sempre lembrar, você vê ali, Mazda, os caras têm acesso e acha muita coisa legal que aqui não passa nem perto. E, em sério, as provas que realizamos a todos os autos que temos para evaluar semana tras semana. Pouco a pouco, hemos ido incorporando herramientas para obtener dados reales de medición, como o E-box, que nos permite conocer velocidades, distancias e fuerzas que comenta precisión. Do mesmo modo, pouco a pouco, hemos também incorporado mais provas ou exercícios que nos permitem conocer o desempeño dos autos e diferentes circunstâncias que suponem em situações de uso cotidiano. Estas provas nos permitem determinar que tan bons produtos em termos de segurança e dinamismo são os autos que hablamos. E, o melhor de tudo, é que são exercícios homologados que nos permitem comparar entre vehículos do mesmo segmento. De esta maneira, podemos determinar qual se comporta melhor. É assim de sencillo. Na prova que damos a continuidade, pudimos comparar o desempeño da Nissan Kicks com dois modelos mais de seu segmento. Acho muito legal isso. Como eu já disse para os assinantes no outro conteúdo, né? É muito bom quando você tem um mercado, mesmo não sendo a metrópole do automóvel, o México está longe disso também, mas é muito legal quando você vê testes que são sérios e não trazem, porque aqui no Brasil você tem testes que são feitos e a gente tem o desprazer de ver esses conteúdos, né? Uma coisa lamentável. Mas você vê conteúdos assim, pessoas que tentam de toda maneira elogiar o carro, mesmo naquilo que todo mundo sabe que o carro não é bom e sem embasamento nenhum. Eu vejo cada coisa que, assim, é de dar calo na vista, né? É de... Parece que você está botando a pimenta no seu próprio olho e no teu ouvido também. E... É bacana quando a proposta é mesmo, porque aqui você sabe, né? Aquele comportamento, nós tivemos aí carros que foram avaliados, testes foram divulgados, inclusive durante essa semana e pessoas tentando de toda maneira justificar o injustificável, brigando contra fatos, brigando contra a imagem. Então, até por isso também alguns carros que estão aí há dois anos no mercado e que marcas que garantiam que o carro era íntegro e no teste que foi submetido não se mostrou íntegro. Então, você precisa ter mais disso aí. Você precisa para orientar que sejam mostradas questões de ordem técnica e não de achismo, de picareta que vai lá e testa do jeito que ele quer para mostrar, né? Está recebendo aquele jabazinho para querer mostrar que o carro é aquilo que não é. Eu vi uns tempos atrás o sujeito querendo argumentar que o carro não era manco como as pessoas diziam e aí assim, olha, Brasil é de doer, né? Brasil é de doer. Chevrolet Tracker aqui no Brasil e o Honda HR-V. mas o desempenho do Kicks foi tão inesperado que decidimos adicionar outra camioneta para corroborar a prova. Bagulho é louco, senhoras e senhores. Prepare-se vossos braços. O primeiro Kicks que evaluamos, como já mencionamos, foi a versão Fan Edition, uma intermedia que carece de um importante tema de equipamento de segurança ativa para este tipo de modelos, o ESP ou controle eletrônico de estabilidade. Porque é assim, o controle eletrônico de estabilidade, como qualquer controle eletrônico em qualquer automóvel, ele é sempre muito bem-vindo, ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ele pode fazer a diferença entre uma uma viagem tranquila e algo que termine muito mal, mas é claro que a mão humana é capaz de, às vezes, fazer com que mesmo os melhores recursos de tecnologia não sejam suficientes. Existem acidentes, inclusive, com carros de luxo, é importante a gente lembrar. porém, vamos também lembrar que veículos com esse centro de gravidade mais elevado são mais sensíveis à necessidade de um controle eletrônico, porque naturalmente a sua carroceria, a sua distribuição de peso, como nós vamos ver no conteúdo aí, é mais suscetível a instabilidades e que podem levar até a capotamentos. então é muito importante dizer todo carro, para todo carro, é muito bem-vindo qualquer recurso tecnológico que venha a beneficiar o usuário, que num momento de uma surpresa, uma situação, mesmo os melhores motoristas estão sujeitos a erros durante a direção, então, é bem-vindo em qualquer situação, num carro desse, ainda mais. o programa eletrônico de estabilidade. Creemos que esta ausência é, sem lugar a dudas, o grande responsável de tal desempenho. Assim é que o segundo modelo de avaliação, como já também mencionamos, foi uma versão exclusiva que sim incluía o dicho controle eletrônico de estabilidade. O azul não tem, o cinza tem o controle de estabilidade. Vocês vão ver o tamanho da diferença disso daí. Mas o que é o ESP? Primeiro, devemos ter claro que forma parte de aqueles sistemas de seguridade activa que estão em funcionamento em todo momento pensados para ajudarnos a evitar um acidente. Ele explica e é muito legal ele explicando o que é o controle de estabilidade. São sistemas como o ABS. É também conhecido como ESC, BDC ou DSC, dependendo de como le menciona a marca. Foi desenvolvido por Bosch nos anos 90 para o Mercedes Classe A de aqueles anos. O famoso Mercedes baixa renda que veio para o Brasil no fim dos anos 90. Se eu achasse um desse inteiro, eu compraria para a gente fazer uma experiência de propriedade e seria muito divertido. Mas achar um desse inteiro é complicado. maior altura ou centro de gravedade e corta distância entre ejes podia derrapar em maniobras bruscas de emergencia ou incluso termina na volcadura. Opa! Aí foi embora, né? de segurança nos autos dos últimos anos. Pois ele calcula que é capaz de evitar o 80% dos acidentes quando o auto vai ou começa a derrapar. É obrigatório na Europa desde 2011 e no México não se for na legislação. Bom, mas não se sintam aí os mexicanos, meu primo mexicano aí, não se sintam desfavorecidos porque se vocês souberem como funciona uma coisa no Brasil, vocês ficariam absolutamente orgulhosos da sua legislação aí no país vizinho à metrópole mundial. Ó! Que fechado da carreira! Já a Dutra! Já a via Dutra! até 25 vezes por segundo. Este ángulo deve corresponder tanto em intensidade como em direcção. Se a computadora detecta certo valor de desviación, envia uma señal a os frenos ABS que pode aplicar o freno evidentemente de maneira independente de cada rueda. Assim, se realiza o doble efecto. Se reduz a velocidade e evita o efecto do doble que é quando guardamos o controle do auto. Assim, o único que há que acreditamos é dirigir o coche onde queremos para que o sistema haga o resto. Ojo! Porque é infalível, tudo sucede lógicamente dentro da lei da física. Também é importante lembrar o que eu acabei de dizer. Não adianta você ter um veículo equipado com esse recurso, dirigir feito um retardado mental e achar que o recurso vai lhe salvar em 100% das situações. Tudo tem um limite, né? Mas como ele mesmo coloca aí, em 80% das vezes vai ser suficiente para te livrar a cara de um problema mais sério. O Nissan Kicks ha sido durante vários meses uno de los autos más vendidos del mercado. En 2007 la marca comercializó más de 22 mil unidades y en el arranque de este 2018 estaba en el top 3 de ventas. O motor seria conocido 4 cilindros de 1.6 litros con 115 caballos que está acoplado a una transmisión CVT con el foco en el ahorro y eficiencia del combustible. O frustrante é o cambio CVT, né? Para quem gosta de dirigir de uma maneira um pouco mais... O que eu posso dizer, né? Não é uma maneira esportiva, mas dirigir de uma maneira um pouco mais intensa o cambio CVT é uma experiência frustrante. particularmente tuvimos una para volar durante 3 meses. De hecho, quedamos muy satisfechos con su nivel de equipamiento consistía de apertura y arranque con clima de presencia cámara de 360 grados con clima. É engraçado o Kicks porque nas versões um pouco mais... nas versões mais caras na verdade ele tem aí esse... esse painel frontal com esse acabamento aí na imitação em cor e tal um soft touch em compensação nas versões de entrada versão inclusive oferecida para o público PCD que é uma das mais vendidas ele é um carro que abusa do plástico e um plástico com aspecto de baixa qualidade né isso é uma coisa assustadora a própria porta do Kicks é uma coisa assustadora assim a imagem a percepção de uma de uma pobreza muito grande bom pneu pneu utilizado no carro sem já pá de marca mas é um bom pneu o centro de gravedade ou centro de massa como se le conhece no entorno científico é o ponto em que se le aplica a força a todo objeto e representa precisamente o sitio onde se concentra a massa de um corpo ao ter maior altura em os SUV este ponto é mais alto é dizer é uma quebranta mais alta de um carro tal qual isso ocasiona que em maniobras bruscas de emergência estes veículos sejam mais propensos a querer rotar sobre o seu próprio olha o Honda City olha o Honda City passando vergonha volta aqui olha o Honda City passando vergonha olha o Honda City estes veículos sejam mais propensos a querer rotar sobre o seu próprio olha o Honda City já foi embora cara sucede também que os SUVs mais pequenos terem uma base então tenta imaginar você numa situação na rodovia entra um animal ali pela direita você tenta o desvio e acontece uma coisa dessa aí né é um Honda hein quer dizer é um hatch compacto quantas vezes você já ouviu a gente falar isso aqui é um hatch compacto é um sedã compacto é um carro pequeno no qual foi colocado uma estrutura uma carroceria mais alta então você só compromete a estabilidade tudo aquilo que foi pensado evidentemente maximizar os lucros reduzir os custos de produção tudo isso contribui para uma experiência onde a dirigibilidade fica comprometida assumimos e a outra doideira também né porque se é um carro para você usar na cidade qual a necessidade a lógica de se usar um trambolho desse tamanho para se deslocar dentro do perímetro urbano então você vê que são coisas que precisam ficar claras e é bom que a gente ouça veja isso vindo inclusive de outros mercados arraio luxo aí ó nossa senhora arraio luxo olha o jipau olha o jipau opa isso é um jepa né nossa senhora tá feio o negócio aí aí nem dá né nem dá já foi pro mato coragem praimor na verdade esta é uma versão de entrada que não vai ser acessível a todas quando não contamos com controle de estabilidade mas é bom que seja submetido a teste o carro que não tem os recursos mas que é vendido né lógica daquilo que eu falei a responsabilidade de colocar um produto inseguro no mercado e depois ter que responder por isso é da montadora então acho salutar que seja testado com uma versão inferior porque essa versão é oferecida é disponibilizada ao consumidor como se fosse uma maravilha tanto aqui quanto lá quanto em qualquer lugar tá bom mostrar sim é bom que tem é lá 60 km por hora não é nada demais que bosta hein que bosta já perdeu totalmente no que tentou corrigir ali nesse momento o carro já o carro já perdeu vamos tentar que duro que fica um som horroroso mas vamos lá já perdeu no que começa a manobra para o contra-espeço 60 km por hora se levanta da roda trasera e é difícil que nos vamos meter já em veículo me preocupa muito eu estaria sendo 70, 72 eu estaria passando um poquito mais rápido eu gostaria de 70, 75 km por hora a ver que está se comportando e se isso não tem muita estabilidade e isso é um ponto que ele vai lá vai tá nóis vai vendo vai vendo vai vendo a situação virou e no que vira fica em duas só que consegue ainda descer e olha que o primo é pesado olha só essa imagem é marcante olha só foi embora foi embora foi embora é uma Hilux de saia curta tipo sei isso é eu A CIDADE NO BRASIL